Imagens do circuito de segurança de uma das casas da rua registram o crime. Olha lá, Otamena, esse aí foi um tiro. Foi tudo muito rápido. Era exatamente 10 horas e 10 minutos de uma noite de segunda-feira. Aqui na rua Hibisco Conjunto Sabiá, região central de Senador Canedo. O carro com o casal passava aqui pela rua tranquilamente dentro da velocidade normal. Quando tiveram que parar aqui no sinal de pare, bem no cruzamento com a rua Arueira. Eles pararam bem aqui e o outro carro verde que vinha atrás com os quatro homens fortemente armados, parou bem aqui à esquerda do carro. Em questão de segundos eles desceram e começaram a atirar. Cerca de 30 tiros de calibre 9 milímetros. Arma restrita. Um dos tiros inclusive resvalou aqui, bem no muro desta casa. As pessoas que moram lá dentro ficaram desesperadas, não sabiam o que estava acontecendo. A ação não durou nem um minuto, foram cerca de 50 segundos. Os homens atiram, inclusive dois deles até descem do carro para atirar mais vezes. Entram de volta no veículo que parou ali na esquina e vão embora. Cerca de cinco minutos depois, a polícia militar chega para atender a ocorrência. Alguns minutos também depois, o corpo de bombeiro chegou e atestou a morte das duas pessoas. Um homem de 30 e poucos anos e uma mulher também de 20 e poucos anos. Os dois foram encaminhados para o IML de Aparecida de Goiânia. O primeiro registro foi feito no Distrito Policial Plantonista. Este é o carro onde o casal estava, aqui na região central de Senador Canedo. Um SUV prata com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram vários disparos. A gente consegue contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Teve disparos também aqui na parte de trás do veículo. Um veículo seis, um sétimo disparo no vidro dianteiro, um oitavo aqui na porta. E a gente conta também mais alguns disparos nos dois bancos, tanto do motorista e no banco traseiro, que provavelmente vitimaram as duas pessoas que estavam nesse veículo. O caso foi repassado ao grupo de investigação de homicídios de Senador Canedo, que já instaurou o inquérito e agora segue as investigações.